Eu sinto muito te dizer isso, mas nós estamos às vésperas de uma guerra de grandes proporções envolvendo pelo menos 17 países de pelo menos 3 continentes. E o motivo pelo qual você quase não ouve falar sobre isso é que o palco principal, o cenário principal dessa guerra não é a costa leste dos Estados Unidos ou a Europa Ocidental, é o continente africano. Eu sou Thiago Ávila, sou internacionalista, comunicador e segue aqui pra você ficar sabendo do mundo de verdade que a grande imprensa nunca vai contar pra você. Falar de qualquer conflito a gente precisa contextualizar. Essa é a África, um continente imenso, rico, repleto de história que a nossa educação importada da Europa não permite conhecer. Dali surgiu muito do que se sabe até hoje sobre matemática, arquitetura, agricultura, filosofia e tantas outras coisas. Só que esse continente tem sido vítima há séculos do imperialismo europeu e estadunidense. A Europa partilhou a África e fatiou esse continente em diversas colônias, principalmente da Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha e até Bélgica e Espanha. Esses países mantiveram o continente africano sobre um processo de profunda exploração do seu povo e profunda expoliação da natureza. Massacre, submissão, escravização das pessoas, o tráfico dessas pessoas pra trabalhar forçadamente nas Américas. Tudo isso foi parte de um continente que foi responsável por boa parte da riqueza que hoje o norte global acumula nos seus meios de vida, no que se dizem civilizados. É muito financiado pela exploração do sul global. A França, por exemplo, teve mais de 20 colônias na África. Até hoje o idioma mais falado no continente africano é o francês. E apesar da maior parte desses países terem se tornado independentes ao longo do século passado, a França ainda mantém um controle rígido econômico, militar, social e político sobre pelo menos 14 desses países que até hoje utilizam o franco como moeda e precisam depositar 50% das receitas no Tesouro Nacional francês e 20% em outros passivos financeiros franceses e só tem acesso a 30% da sua renda. Tem uma submissão política, uma submissão militar com bases militares não só da França, mas dos Estados Unidos e em vários desses países. E mantém esses países sob profunda pobreza, sob profunda devastação ambiental e sob profunda desigualdade econômica. É uma nova forma de colonização imperialista, que embora não se coloque formalmente enquanto colônia, exerce várias formas de controle de poder. Os povos obviamente se rebelam contra isso e buscam sua autodeterminação. Ao longo dos últimos anos tem acontecido grandes levantes militares com profundo apoio popular e um conteúdo forte anti-imperialista contra a França e Estados Unidos, pelo menos no Mali, no Guiné, na Burkina Faso, no Níger e até no Senegal. Em todos esses países, exceto no Senegal, esses levantes conquistaram o poder e hoje tem exercido um governo com um conteúdo forte anti-imperialista tentado se livrar das garras de França e Estados Unidos, que possuem bases militares nesses países, que exercem profundo controle da economia, que exercem controle dos obstetores da burguesia nacional desses países. Então, é um processo extremamente difícil. Para os grandes veículos da imprensa, que importam sua linha editorial diretamente de Washington, tratam-se de ditaduras esses levantes. Para o povo desses países é um levante anticolonial, anti-imperialista, que enfim pode livrar esses países do domínio francês e estadunidense. No mais recente caso de tomada de poder no Níger, multidões têm saído das ruas para reivindicar a expulsão da base militar francesa em Niamey, para reivindicar o controle social e a nacionalização do urânio, que fornece um terço do urânio utilizado para a produção de energia nuclear na França, sem receber quase nada do povo nigerino sobre todo esse recurso. Então, é um levante de fato que tem atacado diretamente os interesses da França e dos Estados Unidos sobre essa região. Os Estados Unidos também têm no Níger a maior base militar de drones do mundo e pensam utilizar esse espaço como um posto avançado para suas intervenções de dominação no continente africano. Trantes Estados Unidos se recusam a retirar suas bases militares e suas tropas desses países, a entregar o controle sobre as indústrias que estão colocadas nesse país, sobre a mineração, sobre recursos estratégicos que estão nesse país e mobilizam os países da região que ainda estão sob seu controle, principalmente os 11 países que permanecem na Organização para a Cooperação Econômica dos países da África Ocidental. Esses países anunciaram que vão fazer uma intervenção militar no Níger e que estão mobilizando tropas para invadir o país e para, o que eles dizem, reestabelecer a democracia, ou seja, submissão à França e aos Estados Unidos. Do outro lado, o levante militar com forte apoio popular no Níger já falou que não vai ceder à pressão de Washington e de Paris e que vai resistir não aceitando entregar de volta o controle do país e do povo à França. E os vizinhos, Mali, Burkina Faso, já afirmaram também que vão seguir uma mobilização em defesa do novo governo do Níger. O cenário para o conflito está colocado. A União Africana já afirmou que vai sair em apoio à Organização de Cooperação Econômica dos países da África Ocidental, mobilizando tropas também para invadir o Níger, com apoio dos Estados Unidos e da França. A Organização de Cooperação Econômica dos países da África Ocidental já anunciou a mobilização de tropas e que vai invadir o Níger dentro dos próximos dias. Da última vez que disseram isso, em 2017, levaram sete semanas até que invadiram, sim, a Gâmbia e permanecem lá até hoje, desde então, com mais de 2.500 soldados. A força militar do Níger é composta por aproximadamente 25 mil soldados e só na base militar francesa em Niamé já tem mais de 1.500 soldados franceses prontos para uma investida militar contra o novo governo que se estabeleceu. É natural que todos esses países tentando se libertar do imperialismo vão buscar refúgio e apoio e cooperação com países que também estão enfrentando o imperialismo no fronte de batalha militar, econômico. Então, tem buscado o apoio de Rússia na cooperação militar, de China na cooperação econômica, o que coloca o continente africano no centro desse grande conflito geopolítico, dessa disputa de hegemonia global, um planeta que está em profundas transformações e que todas as grandes transformações ao longo da história foram compostas também por grandes guerras. É muito triste e muito ruim pensar que nós estamos há dias de começar um grande conflito no continente africano, que está conectado à guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia e que, de fato, pode envolver quatro continentes e pode escalar muito facilmente para um conflito em escala global. Enquanto o povo sofre com as guerras, o imperialismo tem muito a ganhar com uma escalada do conflito na África, tanto para retomar o controle dos países que ele perdeu nos últimos dois anos, como para escoar o imenso contingente da produção do complexo industrial militar, que trata as guerras como um imenso objeto de lucro. Então é muito importante todo mundo saber que isso está acontecendo, que nós estamos às vésperas de um conflito por conta da ganância imperialista que não abre mão do seu controle, da sua dominação sobre o continente africano que está buscando se libertar de todas as formas. E uma das formas da gente impedir que esse conflito ganhe força, que o imperialismo retome o controle e domine o mundo, é a gente sabendo a verdade sobre o que está acontecendo. Então eu peço que você espalhe essa mensagem, que você conte ao mundo o que está acontecendo. Na guerra, uma das primeiras baixas é a informação livre, então é muito importante que vocês espalhem para as pessoas a verdade que elas não vão ouvir nos grandes veículos de comunicação. E se você se interessa por conteúdos assim, segue aqui e vamos junto construir uma sociedade livre da exploração, livre de todas as opressões e livre da destruição do planeta, uma sociedade do bem viver. Um grande abraço e vambora transformar esse mundo.